Chamado bastante atenção em Londrina, que parece uma coisa simples, mas não é. Carros que estão pegando fogo na cidade. É, porque foi um número impressionante, né? Cinco carros pegam fogo em menos de dez dias aqui em Londrina. E uma das principais causas é a falta de manutenção dos veículos. Pois é, dois dos três veículos que pegaram fogo eram relativamente novos. O que deu esse sinal de alerta. E o último caso foi registrado ontem à tarde. Dessa vez, um incêndio foi com uma Kombi. Quem tem as informações pra gente é o Wesley Lemos. Vamos acompanhar. O incêndio aconteceu na tarde de ontem, no Jardim Nova e Esperança. A Kombi estava na garagem de uma casa e o proprietário do veículo tentou trocar o filtro de combustível sozinho, provocando fogo. Ademir Rosa dos Santos tem 69 anos e conversou com a nossa reportagem. Disse que foi muito rápido e precisou acionar os bombeiros. Quase as chamas atingiram a residência. Por sorte, ele não ficou ferido. A Kombi ficou totalmente destruída. Esse foi o quarto incêndio em veículos, pelo menos nos últimos dez dias. Na semana passada, uma montana ficou destruída no cruzamento da Ré-Li-Proché com a PR-445. Houve vazamento de gás de um cilindro de oxigênio que estava na caçamba. Na terça-feira, o fogo tomou conta de um Citroën na Tiradentes. O condutor usou três extintores, mas as chamas se espalharam rapidamente. Na quarta-feira, um Ford Ka também ficou destruído na Avenida Ayrton Senna. Conforme a motorista, ao virar a chave, a fumaça apareceu. Ela pegou seus pertences e saiu correndo. O que chama a atenção é que em dois desses incêndios, pelo menos os veículos eram relativamente novos. O dono de uma oficina mecânica, Maurício Della Rosa, ressaltou que as manutenções e revisões são necessárias. São elas que evitam os acidentes e os possíveis incêndios. E os donos devem sempre procurar locais especializados. Fico alerta, o levantamento da produção do Grupo RIC apontou que somente neste ano foram 69 chamados dos bombeiros com carros pegando fogo em Londrina. Wesley Lemos, para o RIC Notícias Dia. Obrigado, Wesley, pelas informações. E chama a atenção, Raquel, porque é óbvio que, digamos assim, é comum um problema num carro, um carro pega fogo. Isso pode acontecer e é comum. Agora, nos últimos dias, o número foi bastante expressivo e chamou a atenção por essa questão de falta de manutenção. Até mesmo o número de combis que pegaram fogo foram expressivos na cidade também. De dezembro para cá foram 8, né, nesse levantamento. Nós tivemos um caso que chamou a atenção que até pegou fogo no posto, no Rio Branco, e quase pegou fogo em todo o posto, né, foi a maior confusão. E a questão é a manutenção, deixar de fazer manutenção no carro. Você tem até um dado interessante, eu não entendo muito de carro não, parece que no caso da Kombi ainda é mais grave, porque o motor fica próximo da parte do combustível. É, porque geralmente o que acontece, né, por exemplo, você tem um carro, geralmente o motor do carro é na frente e o tanque é atrás. Então você tem esse distanciamento. A Kombi, o motor dela é atrás. Tudo junto. Fica próximo do tanque. Então o que acontece, qualquer tipo de falta de manutenção que você deixa de fazer no motor e, ah, vai esquentar o tanque, pode voar uma faísca, pode ser uma mangueira de combustível que está vazando. Ela tem uma propensão muito maior em pegar fogo. Então, por que vocês estão falando sobre isso? Fica o sinal de alerta, porque às vezes a pessoa deixa de fazer manutenção e fala, ah, depois não vou levar no mecânico não, não está fazendo barulho o carro. Não é assim, né, a manutenção no carro tem que ser diária. É justamente para evitar problemas. Tem que ser ali mensal, semestral, enfim, né, da forma como for, para não causar problema. Depende muito assim, do desgaste do carro, do ano que ele tem, então às vezes quanto mais ele vai ficando, talvez você tenha que fazer um acompanhamento muito mais próximo, né. E, claro, a gente entende que são reflexos aí da economia, obviamente, né, as pessoas estão economizando em tudo, acabam não indo fazer manutenção, não seguem exatamente isso que você falou aí, ah, não teria um problema, não aconteceu nada, eu vou deixar para uma outra época, na hora que tiver o problema, para eu não ter que gastar, até porque as manutenções, quando elas são periódicas, elas custam caro. Por exemplo, se você tem um carro zero, você vai lá no 10, 20, 30, 40 mil quilômetros, vai aí de 500 a 1.500 reais para você fazer a manutenção. E se você tem um carro antigo e vai procurar uma oficina, também todo mundo sabe que não é um serviço barato, né. Então, claro, como reflexo da economia, deve ter caído bastante também os serviços de manutenção. Agora eu vou dar um exemplo bem interessante do meu próprio carro. Eu mandei fazer uma revisão e aquele tanque que eu gastava para ir, por exemplo, na minha casa lá, visitar minha família, que são 600 quilômetros, se eu chegava lá no interior de São Paulo, com o tanque já vazio, fiz a manutenção, sobrou quase um quarto de tanque. Eu falei, isso é inacreditável, mas o que é? Manutenção. Sim. Parece que é uma bobagem e não é, né. No fim das contas, o barato sai caro, né. É verdade.